Música Uma noite especial onde a Comissão Proecológica Amigos do Guaporé Reúne os amigos de Pontes Lacerda para celebrar e ao mesmo tempo se preparar para mais um grande momento Que é a limpeza deste rio tão importante Nenê, os amigos do rio se multiplicaram nessa última década Olha, graças a Deus, é um orgulho muito grande para Amigos do Guaporé É ver a população que abraçou o nosso projeto E a gente se vê hoje que tanto da limpeza do rio como qualquer outro projeto que Amigos do Guaporé faz A população abraça, então para nós é um orgulho muito grande E esperamos que a gente vai continuar assim sempre E o que a gente vê aqui que é o fruto do rio vai ser servido nesse momento É, realmente, eu acho que nada mais justo do que o fruto do rio no caos do peixe Ser servido nesse jantar que as pessoas estão nos prestigiando É um momento social, a renda daqui já tem um destino certo Realmente, é um momento social É o segundo jantar solidário da Amigos do Guaporé E será a renda revertida, será para a limpeza do rio em novembro E outra coisa, o ano passado a gente fez esse mesmo jantar E foi revertido para Levinos Foi o que a gente fez a soltura agora dia 21 de março E a gente fez a soltura agora dia 21 de março Deputado, um exemplo que Pontes Lacerda dá na preservação ambiental, no cuidado com o nosso rio Eu quero parabenizar os coordenadores, quem realizou esse projeto Porque a água é vida, a água é tudo Nós temos uma grande dificuldade no futuro do nosso país e da humanidade Que é a água Então, esse exemplo aqui é salutar Nós temos que reproduzir esse exemplo Pelo cuidado, pelo carinho Não só do rio Guaporé Mas para nós temos uma bacia também Do Paraguai e Paraná Ou seja, todos os rios e lagos São importantes no tratamento E aí, esse incentivo serve não só para arrecadar fundos Para aí nós podemos povoar os nossos rios com peixe Mas serve também de incentivo para as pessoas cuidem melhor Não só das nossas águas E para nós gestores, temos que ter um tratamento Temos que ter um cuidado No investir recursos no tratamento da água No tratamento dos dejetos Ou seja, a saúde pública tem que ser de uma forma preventiva E esse trabalho com o nosso rio Paraguai É um trabalho preventivo da educação, da saúde, do bem-estar De Pontos da Serra, Vila Bela e da nossa cidade de Mato Grosso Aguinaldo, eu acompanhei o surgimento da comissão pró-ecológica Há 15 anos atrás E realmente chega hoje com uma história muito bonita Verdade, né Tony? Mais de uma década e meia já Você também é um dos iniciantes Dos amigos do Guaporé Está de parabéns aí Toda a equipe Um grande jantar Uma reunião muito gostosa E está de parabéns aí Todos que participaram desse evento Dos amigos do Guaporé E é um momento também onde a sociedade Já se organiza para mais uma grande limpeza Há uma expectativa maior a partir de um evento como esse Com certeza, né Tony? Já é um trabalho que Desde o fechamento da pesca Já se começa e termina aí Igual as solturas de alevinos E para finalizar com um grande jantar Já pensando em povoar mais o nosso rio O rio Guaporé E aí